Eu sou a luz do mundo, quem me segue não é nas trevas, mas que é a luz da vida. Eis aquele irmão de mães, o Cordeiro de nossa luz, o nosso direito, tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o Cristo, que eu te deixo de amar, mas que eu não falasse de Deus. O amor que o Senhor Cristo nos proteja e nos livre desta pandemia, que um dia nos conduza a vida grande. Já nos preparando para a união, seja a união fundamental aos católogos, cantar bem forte, bem-vindo, cantar e fala da fé. Eu ouvi o irmão do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e o Senhor, 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 Amém. Amém.